g de x é uma transformação de f de x. O gráfico mostra-nos que aqui temos y igual a f de x, a linha sólida, azul, e y igual a g de x, em esta linha vermelha tracejado. E perguntam-nos qual é a expressão de g de x. E, como sempre, façam pausa no vídeo e vejam se conseguem fazer sozinhos. Em seguida, vamos fazê-lo juntos. Muito bem, então, visualmente, assim que se olha para a função, parece que g de x é uma versão de f de x que sofreu uma contração. Parece que foi comprimida, encolhida para o centro. É o que parece ter acontecido a g de x. Mas vamos tornar esta argumentação um pouco mais consistente. Vamos ver se conseguimos identificar pontos correspondentes. Então, por exemplo, se estivéssemos a olhar para x igual a menos 6, isto é x igual a menos 6, e parece que este objeto tem esta imagem, que é f de menos 6. Então, o que queremos é encontrar os pontos correspondentes. Vamos ver. Estamos aqui no ponto mínimo e agora vamos para cima. Aqui também estamos no ponto mínimo e agora vamos para cima. Parece que o ponto correspondente é aqui. é g de menos 3. Então, vamos escrever isso. Parece que f de menos 6 é igual a g de menos 3. Estes pontos são correspondentes. Se aplicar a transformação ao ponto menos 6, f de menos 6, ao ponto menos 6, f de menos 6, chegamos ao ponto menos 3, g de menos 3, aqui mesmo. Vamos procurar mais alguns pontos correspondentes. Então, por exemplo, aqui em x igual a 2, parece que esta imagem, f de 2, parece que corresponde a g de 1. f de 2 corresponde a g de 1. Vamos escrever isso. f de 2 corresponde a g de 1. E, mais uma vez, o que estou a fazer é ver onde é que as funções têm a mesma imagem. É algo visual, pois parece que é a mesma parte da função. Se assumirmos que g de x é uma versão de f de x que sofreu uma contração. Então, em geral, parece que para um dado x, podemos dizer f de x vai ser igual a g de... Bem, seja qual for o valor que temos aqui, parece que temos metade desse valor aqui. Então, g de x sobre 2. Ou, se quiserem pensar sobre isto ao contrário, se quiserem pensar ao contrário, se quiserem, podem dizer que g de x vai ser f de... Bem, seja qual for o valor que temos aqui, em f é o dobro, é 2 vezes o valor. Então, f de 2x. E vemos que é uma das opções. g de x igual a f de 2x. Seja qual for o objeto que considerarmos em g de x, obtemos a mesma imagem nas duas funções quando esse mesmo objeto é duplicado em f de x. Isso está validado aqui. E, visualmente, também, quando analisamos o gráfico, parece que encolheu. Uma maneira de pensar sobre isto, quando escolhemos um número, quando se multiplica o objeto de uma função por um número maior do que 1, o gráfico encolhe. E estamos perante uma contração. As imagens da função vão aumentar ou tornarem-se negativas mais rapidamente, por isso é que o gráfico encolhe, parece comprimido. E se isso não vos fizer muito sentido, se não for intuitivo para vocês, podem simplesmente tentar analisar vários pontos das duas funções, encontrar os pontos correspondentes. ver onde é que f de x tem correspondência com g de x. E vão ver, uma e outra vez, que para obter o mesmo valor, a mesma imagem, é necessário que o valor do objeto usado em f seja o dobro do usado em g. Espero que isto tenha ajudado. A verdadeira-se é o que é que o valor do objeto usado em fio. A verdadeira-se é o que é que o valor do objeto usado em fio. Obrigado.